Bom dia, minha gente. Um bom domingo a todos nós. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Hoje é o início da campanha eleitoral, que em vários momentos foi mudada por causa dessa pandemia que assola o século. Por isso, nós temos que ter um compromisso com a vida primeiro, depois com a campanha eleitoral. Nesta linha, eu determinei, é minha equipe, que nós vamos priorizar as questões da saúde pública da nossa cidade. Eu não vou deixar de ter atenção com o nosso povo por causa de campanha política. Por isso, nós vamos conversar por aqui. Eu peço para vocês que mandem as suas mensagens, as suas perguntas, para que a gente possa fazer um relacionamento olho no olho. É o jeito que nós temos de fazer campanha hoje, não tem outra maneira. Por isso, estamos iniciando agora. E eu peço que Deus abençoe a todos os candidatos, todos eles, que o proteja também o nosso povo. Agora, eu peço também, vamos fazer uma campanha limpa, de debate, críticas, sim, construtivas. Vamos buscar o melhor para a nossa cidade e para a nossa gente, porque é o que o nosso povo merece. Não merece outra coisa que não seja isso. Por isso, nós estamos dando esse início do dia de hoje. E eu desejo a todos vocês um bom domingo e que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. 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 Obrigado.